Fala aí, seus vermes! Como vocês estão? Tudo na paz? Eu espero que sim, moleque! Todo mundo sabe daquelas mentirias de 1º de abril que todos os seus amigos fazem, parecendo com aquelas piadas do pavê de Natal, sabe como é, né? Mas eu andei pesquisando e tem muita coisa hilária na comunidade gamer exatamente no dia 1º de abril. Você acha que não? Você tem certeza? Então, mano, pega sua cadeirinha, já senta aí no chão e vem comigo que você vai aprender um mundo novo a partir de hoje. Começando pela Valve, a criadora do CSGO, você conhece ela? Pois bem, ela abriu um site apenas para falar que o CSGO iria lançar para PS4. Não só um site, mas um vídeo de trailer também. Tudo dentro do vídeo parecia muito real, exceto algumas pegadinhas aí que eles faziam, mas é sério, eu por um momento achei que o CSGO fosse para o PS4. Mas aí eu fui pesquisar mais a fundo sobre isso e, bom, no final do site, né? Quando você desce lá no site e começa a ler absolutamente cada linha que tem lá, tá escrito o seguinte. 2018. Não é a corporação Valve. Isso é uma paródia. Todos os produtos, logos e marcas são propriedades dos respectivos donos. Volvo. E depois disso eu caí na realidade e realmente admiti que não ia ter CSGO para a PS4. Era tudo uma pegadinha. Você aí ficou sabendo que a Tekken fez uma parceria com a Pokémon Company? O criador da série de Tekken postou em seu Twitter um outro Twitter chamado Arroba Project Eevee. Dizia que o vigésimo primeiro personagem Tekken 7 seria nada mais nada menos que o Eevee. Aquele Pokémon fofinho que se transforma em vários outros. Pois é, é isso aí mesmo. Seria uma DLC custando mais ou menos 1.121 ienes, aproximadamente 35 reais. Mas é claro que era a pegadinha de 1º de abril. Na mesma postagem em questão estava escrito o seguinte. Data de entrega programada para 21 de novembro de 2100. Né? Você ia ter que esperar... Deixa eu abrir a calculadora aqui que é mais fácil. Como é que eu tiro isso aqui? Eu não sei nem usar a calculadora. 2100 menos 2018. Agora eu gravo e faço tudo para ser certo. Beleza. Você ia ter que esperar nada mais nada menos que 82 anos para ver essa DLC do Tekken 7. É, que maravilha, mano. Estava escrito aí na Tekken, hashtag April Fool's. Patch of Exile, um dos jogos mais assistidos da Twitch. Uma lenda aí na história dos jogos até hoje. Resolveu criar um novo modo para jogadores. Um modo parecido com... Battlegrounds. Fortnite. Patch of Exile criou um modo Battle Royale para o jogo? É isso mesmo? A Grandin Gear Games, criadora do próprio Patch of Exile, lançou um trailer desse novo jogo em seu próprio canal. Seriam 100 exilados caindo em uma grande ilha e seriam forçados a lutar entre si, contra criaturas e outros players. Até que somente um sobrevivesse. Tchau! 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 E pra surpresa de vocês, isso não foi uma mentira. O jogo realmente existe. Patch of Exile, esse jogo aí que tinha uma jogabilidade mais focada para RPG, a la Diablo 3, Diablo 2, essas coisas, ganhou o seu modo Battle Royale. Muitos desses jogadores adoraram esse modo novo de jogo, mas infelizmente ele foi lançado apenas por um dia. Apenas pelo dia 1º de abril. Agora, se essa empresa vai trazer de novo ou não esse modo, aí já é uma incógnita. Aí são outros clientes. Parece que não foi só o Tekken 7 que pegou inspirações em Pokémon, não é mesmo? Os criadores de Final Fantasy também entraram nessa, criando o Final Fantasy XIV Online Go. Final Fantasy XIV Online Go? Tipo Pokémon Go, a gente ia ficar capturando bichinhos do Final Fantasy? Quase isso. Mas o problema é que, para fazer qualquer coisa no jogo, você é restrito para a sua consola de PC, mas não mais. Introducê-se Final Fantasy XIV Online Go, a.k.a. Gathering Outdoors. Os jogadores enviam as notificações para o celular. As notificações levam os jogadores para os jogadores no mundo real. Os jogadores não podem ter tira temptation para o celular. Os jogadores viajar com todos os jogadores para o celular. Os jogadores tendrão sombrem de produção sem parte dos jogadores. O episódio é só o até o celular. O jogo é a 4D Бestrão. Innoitante, o time de faculdade para o celular. O jogo é a 1-1000 milho contra o celular. O jogo é o jogo com todo o celular e o funcionário para ficar bem. O jogo é a 1.000 milho contra o celular. E o jogo é a 1.000 milho contra o celular. Andando cada vez mais, pode desligado. E o jogo e o carro é um papel real. O vídeo acaba colocando essa ideia em situações bem hilárias, bem chocantes, e que, com certeza, não são reais. Final Fantasy XIV e IX GO, traz nossa comunidade incrível juntos como nunca antes. Isso é perfeito para os jogadores e os mais caros que gostam de farm. Nesse momento, você pode ser parte da Final Fantasy XIV online experiência com a Final Fantasy XIV Online GO. Aqui no Razor, nossos produtos são tão cutting-edge que a única coisa que lhe dá para o seu lado é você. No dia 1º de abril também, a Razor resolveu inovar mais uma vez no seu arsenal de tecnologia. Eles desenvolveram uma droga capaz de aumentar seus reflexos, sua velocidade e sua memória para se tornar um jogador profissional em qualquer jogo que seja. A Venom V2, como chamada, usa alta tecnologia para isso e muito mais. A primeira geração de energia energética, nós conseguimos adicionar uma espalha de biomechanical nanotecnologia que vai dar você mais do que uma competitiva. Você vai ser um homicidal demigão. Mas assim, uma dica minha. Não usem excesso. Isso pode te transformar no novo Rock Leak. Um dos melhores games já lançados na história até hoje prometeu sua segunda aparição em 2019. Você sabe do que time que eu estou falando? Exatamente. The Last of Us 2. Previsto para PS4 e PS5 em 2019. Moleque. Acho melhor parar de gravar isso aqui, porra. Comecei a falar de The Last of Us. Começou a trovejar, caralho. Pai, você está bem? Que emoção. Foi uma postagem feita na própria página do jogo, lá no Facebook. E conti um link, né? Logo abaixo dessa nossa notícia chocante. Ao abrir o link, surpreendentemente... Era trollagem. E vinha aquela música do... E vinha aquela música do... No ano de 2013. A daring crew de criminosos Unleash a torrent de caos Opon Washington, D.C. Backed by a reclusiva genius mastermind, Bane. These clown-masst culprits stop at absolutely nothing to drain the city's vaults and fill their own greedy pockets, causing chaos and destruction wherever they go. These are the adventures of... The Payday Crew. Payday. Não, 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 não. O jogo. Payday. Você não lembra do jogo? Aqueles que lá que assaltam banco e tudo mais? Foi lançado um vídeo falando que esse maravilhoso jogo de anos e anos de sucesso teria sua série animada. Tipo Johnny Bravo, tipo A Hora da Aventura, tipo Regular Show. Essas coisas assim, sabe? O trailer era bastante chamativo e parecia muito interessante. Uma vez que você gosta da ideia e procura saber sobre, você acha um texto bem irônico dizendo o seguinte, se você comprar 3 cópias, receberá 2 cópias pela metade do preço de 4 cópias e pagará apenas 1 cópia extra pelo preço integral. Que traduzindo ao pé da letra significa, se você comprar 3 cópias, você vai receber 3 cópias. E não só isso, como no próprio vídeo, lá no rodapé dele, começa a aparecer uma lista de países onde essa série não vai ser lançada. E tipo assim, são muitos países, mas muito país. Mas é, é tão grande o número de países que a gente tem certeza, 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 que isso é uma pegadinha de primeiro de abrir. O preço de 4 cópias e apenas pagam por 1 cópia extra no preço total. O que? É hora de pagamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele deu um trabalhão pra ser feito, mas é disso que se trata, não é mesmo? Oh, maravilha de assistir isso aqui. Nossa senhora, como é bom, mano. Muito obrigado pela inscrição, se você já for novo aqui no canal, muito obrigado pelo seu like aí, que me ajuda demais a continuar fazendo isso tudo pra vocês. Vejo você na próxima, e isso não é uma pegadinha de primeiro de abril, eu realmente vou voltar. Muito obrigado aí pela sua presença, um abraço do Bamberto, e fui! E aí